o saldo se inscreve no youtube aqui tá aqui é o inabá que seja mais um vídeo bom agora em hoje estou com vocês o segundo vídeo de among uns e hoje estou querendo o segundo episódio porque eu quis quer dizer mesmo porque não tava tanto silêncio e começa como criamante isso é muito ruim e inocente eu queria se imposto a matar todos esses merda e fazer o que né vida é a vida exploda se a gente morreu o problema não não é tudo morrer corre não corre merda morremos nós morremos show de bola de fato falta de fealds é cristo o imitar vai vamos de novo que merda que merda e e quatro roce mas minha é Ai! Vou dar um tiro no celular. Tô dizendo. What? Entendi não. Só... Então... Deixa eu ligar nesse celular de merda. Gente, eu vou dar um breve intervalo. Gente, não deu pra ficar naquela parte. Tá bugando muito no meu teclado. Vamos ver que nessa parte a gente consegue melhorar. Tô ganhando aquela parte da bugando o meu teclado muito, muito mesmo. Ai, não deu. Gente, eu vou virar impossível. Gente, eu vou virar impossível. 30 segundos... E o segundo... Eu sinto que alguém tá me seguindo. O segundo... Eu tenho família, eu acho que esse botar é botar o roxo. Eu acho que esse botar é bom. Eu acho que é o preto. Então, todo mundo skip. E prenderam. Vamos lá. 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 Tinha o doutor e o vermelho. O vermelho tava sozinho. O vermelho tava sozinho comigo e eu acho que era o vermelho. Então, né? Então teve que ser o vermelho. Fácil. Fácil. Tem o rabo que é fácil. 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 Gente, passa no canal do meu amigo Luiz. O canal é muito bom. Tá o vídeo subnáutico A2. Muito bom. Ai, ai. Deixa o like. Se inscreve. Ativa as minhas notificações. Então, vamos continuar. O vermelho lá vai me matar. Filho da P1. Qual é a probabilidade de o cara duas vezes ser impostor? Qual que é a probabilidade? Alguém consegue me explicar? A probabilidade de ele conseguir ser impostor duas vezes. Tem uma probabilidade isso. Eu que nunca fui. Quem era ele? O cara foi duas vezes impostor. Tá de sacanagem. Pô. Já! Nunca o Chico se impostor nessa merda. Vai cagar. Ó. A gasolina. A gasolina. A gasolina. Mal me mata tudo isso. É o verde, é o verde, é o verde, é o verde Vai, é o verde, é o verde, só me acompanhe, gente É o verde, eu vi, ele matou no azul, eu vi Filho, bando de filha da égua Mano, os caras não, os caras acham que é eu, mas não é, esse bando de babaca Ah, eu vi, ele matou no azul, eu vi, ele matou no azul Ah, vai se ferrar, mano Vai se ferrar Fica foco aqui, que é eu, mas é outro cara Pô Fica foco aqui, que é eu, que é eu, outra pessoa Vai cagar, vai se lixar Pô, se cara, fala que é eu, que é eu, a abaca, né Filho de marreco Olha, ele vai apertar e vai fazer a coisa certa Bandido Bandido Mano, eu vi o God... Fuck you, fake Godenot Eu vi, ele, ele tinha visto o preto me matando Ele ia lá, ele ia avisar, mas não, tinha que ter um babaca do cara e não deixa Ah, gente, eu vou ser postor e já volto Gente, virei postor Ah, meu Deus, eu vi, ele ia me matando Ah, meu Deus, eu vi, eu vi parece que alguém morreu não vou adizendo mas vou fazer aqui o skip o skip o skip tem uma dúvida ai vocês confiam que é eu eu não vi nada gente eu vou deixar o vídeo por aqui se gostou deixa o like se inscreva no canal um beijo para quem quer um abraço com quem quer fica com Deus Jesus te ama e falou fui tchau e aí e aí e aí e aí